Neste primeiro gole vamos falar de Chaos Game, ou Chaos Game. Não sei como os japoneses falam, mas é isso que eu vou conversar aqui com a Jaque. E aí, Jaque, tudo bem? Oi, Belan, tudo bem, e você? Beleza, então roda a vinheta, vamos lá. Oi, aqui é o Belan, do Suco de Mangá, estou com a minha editora, Jaque. E mais um primeiro gole para vocês, vamos falar do mangá de Daiki Yamazaki, Chaos Game, lançado recentemente pela Panini. O mangá saiu lá no Japão em 2022, começou a serialização por lá, e pelo que eu vi tinha quatro volumes, eu acho. Não sei se já lançou o quinto, a Panini vai lançar bimestralmente aqui no Brasil, e a Jaque já está com um volume lá. Está aí com você? Isso aí, aqui o volume 1 pela Panini, chegou em junho, e algo diferente desse volume que veio, como sempre, as editoras estão mandando o marcador de página, e a Panini quis dar uma inovada, e é um marcador com um imãzinho, que você prende ele na página assim, e fica para cima, essa pontinha aqui. Achei bem legal, porque, enfim, já é ali de praxe, as editoras mandarem o marcador, mas esse dá um chance a mais, achei bem legal. E nessa edição, como que é a capa? Tem alguma página colorida ou não? Não tem nenhuma página colorida, tem a capa aqui, né, tem uns detalhes assim, em amarelo, mas página colorida, nesse aqui não tem, só aqui, né, enfim, as contracapas aqui, mas de página em si, todas elas preto e branco. Está mais perto de um Death Note, sim. Em alguns sentidos, a investigação, a quantidade de mortes que acontece, é um mangá para o público jovem e adulto, assim, talvez até um pouco mais maduro, mas é realmente mais jovem e adulto, não é tanto para o público mais, ali, adolescente, infantil. E a gente segue a história da RAN, que é uma jornalista que trabalha numa revista semanal, e está investigando, ali, o envolvimento de um político muito influente com a galera da Yakuza, que é a máfia japonesa, né. E daí, enfim, acontece ali um conflito de interesses com a revista que ela trabalha, ela fica com o senso de justiça muito aflorado ali e acaba caindo em uma emboscada da galera da Yakuza. Então, ela está ali sendo torturada, enfim, e no meio disso chega um homem misterioso, que não tem ali o... que só tem o branco do olho, e a partir do momento que ele chega, vai acontecendo uma série de coincidências que, um por um, a galera da máfia vai morrendo. Então, assim, é ele que assassina, mas, ao mesmo tempo, ele não faz nada para assassinar essas pessoas. Então, cai a viga do teto e mata uma pessoa, e a viga bate no chão e enfia na cabeça de outra. Enfim, é uma sanguinolência. E com esse encontro, a RAN descobre que existem outras pessoas que, assim como ela, têm a marca de um deus. E, a partir desse momento, ela entra ali em um jogo divino, onde pessoas que servem a um deus vão ter que batalhar contra as pessoas que servem a um outro tipo de deus. E, a partir disso, a história vai se desenrolando. Olha aí. E como você vê a, sei lá, a classificação indicativa dele? Ele é violento e chega a ser Ghor? Eu sei que tem uma parte de Nudez também. Como que você vê isso? Cara, eu diria que é para uns 16 anos. Deixou aqui, inclusive, é para mais. No primeiro volume está aqui, é aconselhável para 18 aninhos. Então, eu acredito que, por conta das cenas de violência, até tem uma outra cena, como você falou, de Nudez. Então, é ali para 18 anos, para mais. Então, é meio pesadinho. É pesadinho, mas também eu gostei do humor dele. É um humor bem, não sei, meio bizarro, né? É aquele bem característico que a gente vê em mangá e anime, né? Bem exagerado, assim. E personagens também bem excêntricos, também. Tirando, sei lá, a principal tem uma galera ali meio afetada, assim, bem diferente. Sim, ela se junta com um jornalista que é meio esotérico. Então, ele pesquisa alienígena, ele pesquisa casos sobrenatural. A única coisa que ele tem na geladeira dele é, tipo, energético, assim. Aí, mais para frente do mangá, a gente vai ver uma senhorinha que, tipo, está doida, caduca. E é, tem aquela vibe de, é, vidente, assim. Então, assim, tem realmente personagens bem marcantes, bem característicos. O próprio homem misterioso, assim, que tem os olhos meio diferentes, tem algumas marcações no rosto. É, tem uma construção de personagem aí bem, bem rica, assim. É legal de ver. E quanto ao universo, assim, você acha que o mangá vai se desenrolar apenas no nosso mundo? Vai ter alguma coisa de mundo sobrenatural? O que você vê? Eu acho que vai ter uma pegada sobrenatural. Assim, não tem como não lembrar, né? Quando a gente fala ali de jogos divinos e humanos batalhando entre si, mais ou menos amando de um deus. Eu lembrei um pouco de Mirai Niki. Então, assim, eu acho que vai ter essa pegada, né, enfim, divina. Vai ter mais coisa sobrenatural. Tem algumas coisas que acontecem aí que a gente fica, gente, meu Deus, o que é isso, sabe? Não tem explicação, a não ser algo realmente esotérico mesmo, sei lá. Bacana. Quanto à arte, o que você achou? Eu, os traços do mangá são bem limpos. Assim, dá pra ver que o Daiki Yamazaki ali desenha bem. Ele tem realmente um traço fluido, assim, vamos dizer. Então, é um desenho bonito. Eu, particularmente, tenho as minhas críticas com a personagem principal. Eu acho que a proporção ali da cabeça e da cara dela me incomoda um pouco. Principalmente em relação aos outros personagens que têm a cara normal e ela tem, assim, os olhos explodindo pra fora. Tem uma testa do tamanho do mundo, assim. E isso me incomoda um pouco. Mas aí é uma questão pessoal, assim. O traço em si é de boas. Mais alguma coisa que te incomodou ao ler, na leitura? Olha, aí eu acho que é uma questão até meio polêmica, né? De opinião pra cá, opinião pra lá. Mas me incomodou um pouco a quantidade de seminudez mesmo, de nudez, enfim, te tem. A gente sabe que é algo comum em mangá, em obras orientais. Não tem muito como fugir disso. Mas eu acho que qualquer brecha pra botar as mulheres ou sem blues, ou tchunga, alguma coisa assim. Ele tava metendo ali. E, assim, se fizer sentido pra história, beleza. Mas não pegou muito. Então, isso, assim, me incomodou um pouco. Achei um pouco desnecessário. Mas, polêmicas. E o que mais te chamou a atenção? Eu gostei muito até do próprio nome do mangá, que é Chaos Game. Porque, na matemática, é justamente, basicamente, a construção de fractais, assim. E os símbolos dos deuses são mais ou menos fractais. Não são a definição em si, porque as fractais são bem maiores, né? São figuras formadas por padrões geométricos. Então, é como se fossem grandes quadrados formados por quadradinhos pequenininhos, assim. E tem até uma questão filosófica, assim, dos fractais, que mostra a vida em constante evolução, assim. Em constante busca pela espiritualidade ali. Então, pensando assim, a galera tem esses fractais, tem essa questão dos deuses. Então, talvez, né, vai por esse caminho. E um outro ponto que eu achei bem legal, é bem... Acho que quem ali viveu no começo dos anos 2000, com certeza vai se lembrar. Que tem uma referência fortíssima de Premunição, né? Só pra relembrar aí, Premunição, aquele filme que a galera vê a própria morte, né? Vê como é que os amigos vão morrer, enfim. E tem a cena que, cara, até quem não viu Premunição conhece, que é a cena do caminhão com a história de madeira. E, assim, se não bastasse essas mortes por coincidência... No mangá tem uma cena dessa. Eles estão na estrada e tem um caminhãozão cheio de história de madeira. E é óbvio que dá merda, né? É óbvio que, tipo assim, não fique atrás de um caminhão cheio de história de madeira. Então, eu achei bem legal essa referência também. Porque, velho, é explícito, assim. Se ele não se baseou em Premunição, é mentira. É mentira. Bacana. Bom, então, vale o gole. Vou até tomar aqui, ó. Vale, vale o gole. Dá pra dar um golão aí. No começo do mangá, eu tava lendo, assim, Aí eu fiquei, cara, o que que eu tô lendo, sabe? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tem umas cenas muito gole, assim. Tipo, cair uma história na cabeça de alguém é o mínimo. E daí eu cheguei no final do mangá e eu fiquei assim, Cara, eu quero ler mais. Eu quero ler mais. Eu quero ver pra onde essa história vai. Eu quero ver o que vai acontecer. Desvendar esses mistérios aí. Quem que são essas pessoas? Como é que funciona o jogo? Por que que os deuses estão jogando entre si? E, enfim, no final do mangá eu fiquei assim, Meu Deus, eu preciso ler o volume 2, assim. Então, dá pra dar um golão e repetir a dose. Então é isso, galera. Vocês aí ficaram com o Chaos Game. Dá uma lida. E conte aí pra gente nos comentários o que que você achou. Não se esqueça de curtir, de se inscrever. E até o próximo. Até. Tchau. 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 Obrigado.